Tá bonito, né galera? Tá bonitinho o meu aquário aí de ciclídeos africanos. Olha só como tá top! Agora eu preciso fazer uma tampa pra ele, bonita, porque eu tô usando umas tampas de vidro aqui e eu quero uma tela cheia de filhote. Galera, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus. Aqui é o Antônio do canal Antônio Grande do Aquarismo Brasil. Esse vídeo é pra mostrar aí pra vocês a mudança no meu aquário depois que eu coloquei a luminária da Smart LED. Galera, olha só como está top o meu aquário de ciclídeos africanos aí. Ó! Sabe que engraçado? Os detalhes, né? Que a gente acaba esquecendo, né? Não prestando tanta atenção, porque não dá pra ver nada sem iluminação, né? E aí agora você vê as cores dos peixes. Eu já tô vendo que o meu aquário tá cheio de híbridos. Então eu vou retirar esses híbridos, vou fazer doação deles e vou colocar aí alguns ciclídeos africanos que eu mais gosto. Mas isso aí é um assunto com outro vídeo. Hoje eu vou mostrar em detalhes pra vocês a iluminação. Olha, ela é bem fácil de instalar. Como vocês podem ver aí, eu consegui fazer a instalação bem tranquila. Pessoal, ó, estamos aqui com a nossa luminária da Smart LED, pra vocês verem aí, né? E vamos fazer a instalação dela. Ela é bem, bem fácil, bem prática de instalar. Já vem até, pra quem não manja nada de instalação elétrica aí com as conexões ligadas aqui, ó. É só você seguir essa orientação aqui e manter os seus cabos aí, ó, certinho, igual eu fiz aqui. Porque aí você já define, já fica certinho qual que é a iluminação rosa, a branca, a azul, né? Então é bem prático pra quem não entende nada de iluminação. Aqui, ó, o suporte de acrílico. Vem também com os parafusos, ó, as portas, pra você já prender o seu suporte de acrílico, que eu vou fazer agora, galera. Então, ó, é bem tranquilo, né? Não tem muito mistério, não. Então, o que mais me chamou a atenção dessa luminária é que ela é modular. Então você pode ligar aí várias barras, né, de LED. E também o fato dessa empresa ser uma empresa brasileira. A colocação é simples, galera, ó. Você vem aqui embaixo, ó, coloca aqui, ó, define a altura, né? Encaixa aqui as partes e coloca a porca, ó, embaixo. Rosqueou a porca, ó, com a mão mesmo, tá? Não precisa de muito aperto, até porque depois você vai fazer o ajuste no aquário. Tô ansioso pra colocar a minha nova iluminação Smart LED no meu aquário. Quem quiser, né, eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês olharem aí um pouquinho mais do produto, tá? Se vocês quiserem adquirir também, fica à vontade aí. Aqui eu acho que já dá pra eu virar lá, ó. Aqui eu já viro. Nossa, é muito fácil. É muito fácil e ela é leve, né? Então eu acho que isso também ajuda demais aí a instalação. Qualquer pessoa sem habilidade que nem eu pode fazer. Que eu vou te falar, viu? Eu sou uma negação pra fazer qualquer coisa manual, hein? Quando vê os negócios muito complicados, sem chance. Aqui, ó. A linha já tá montada. Aí, depois eu vou fazer a regulagem dela, né? A distância do meu aquário, tá? Vamos lá pro aquário. Montagem. Ela já veio meio que pré... Tudo meio pré-encaixado, assim. Você não tem trabalho nenhum, sabe? Se você não tiver habilidade igual eu, você consegue montar tranquilamente também. E aí, eu coloquei ela aqui no meu aquário. Coloquei a fonte lá atrás. Inclusive, os cabos estão aqui, ó. Eu vou esconder esses cabos depois, né? Vamos ver se vocês querem mais um pouquinho. Ó. Ó. Vou colocar os vidros. E agora eles ficam. Eles ficam pulando e jogando a água pra fora. Gente do céu. Que bonito. Eu acho que eu não vou desfazer dos vidros, não. Vou ficar com eles. E assim, a luminária é muito fácil de instalação, tá? Eu consegui fazer a instalação rapidinho. E o que mais me chamou atenção é a praticidade. E também o fato da luminária ser simples. E ter aí um propósito que é o de iluminar o aquário. Então, meu, iluminou o meu aquário discreta. E eu tô já muito feliz com o resultado que ela tá apresentando aqui. Que destacou as cores dos peixes, né? Eu achei bem legal. Ó o amarelo como tá bem vivo. A imagem tá um pouco estourada. Eu tentei dar uma compensada aí. Ó o meu aluno caro aqui, ó. Ó como que tá bem bonita. As cores destacam bem, tá, galera? Muito bem mesmo. E... E assim... Tô feliz, viu? Tô feliz. Aí agora o que eu vou fazer com essa iluminação? Na fonte eu vou colocar um controlador lá. Aquele temporizador, tá? Pra regular o horário de acendimento. E apagar das luzes do meu aquário. Pra que eu tenha ela o mais automatizada possível, né? Pessoal, ó. Esse é um videozinho pra mostrar um pouco sobre a iluminação da Smart LED no meu aquário. Fácil de instalar. Muito fácil. Muito prática. Ela também não esquenta muito, tá? Então, eu observei isso nela. E... E assim... Tô curtindo. Tô curtindo. Agora a gente vai apresentar vídeos também mostrando o nosso aquário de ciclides africano ao fundo. Tá bom, galera? Se vocês quiserem aí adquirir uma luminária como essa. Ou quiser saber mais sobre ela. Meu, tá aqui ó. O link na descrição do vídeo. Entra lá. Né? Conversa com o pessoal. Faz pergunta aí pro pessoal lá da Smart LED. Eles vão ter o maior prazer em responder vocês. Tá bom, galera? Um abraço pra vocês. Espero que vocês estejam muito bem. Cuidem bem dos seus peixes. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.